Guia de compras Black Friday Valentino Viegas parte 2 hoje sábado, não vai passar batido mais um sábado delas eu sei que eu já fiz um vídeo com o guia de compras femininos da In The Box, hoje vai ser o da Valentino Viegas e segunda ou terça-feira eu vou fazer o da Nuancella, então a gente vai ter aí 3 guias de compras de perfumes femininos e eu vou fazer de importados também, porque tem bastante coisa que dá para fazer, então vamos ser 4 guias de compras femininos meninas, aquela força para o pai, estou trazendo o conteúdo para vocês especialmente, não estou relegando ano passado se não me engano fiz um guia só, se não me engano já são 4, é muitos por cento a mais enfim, ainda não se sabe como nem quando vai começar a Black Friday da Valentino Viegas eu sei que vocês estão ansiosos, estão ansiosos também para saber, eu também estou muito, né mas eles não divulgam isso para a gente com antecedência, né enfim, vamos dar a vinheta e bora lá para o vídeo tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais mas não acredita na palavra dos youtubers então você precisa conhecer a Lecine Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais se você está com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa para levar no seu bolso porque tem volumetrias maiores lá, né e tem o cupom perfumorista que vai te dar um descontinho e a Lecine manda assim, ó rapidinho esse guia de compras é para você já se preparar caso tenha ou não a Black Friday da Valentino Viegas querendo ou não, é uma lista com perfumes para várias ocasiões diferentes que vocês podem utilizar ao longo do ano mas ele foi criado, ele foi concebido para auxiliar você na Black Friday são oito fragrâncias ao todo, dois perfumes para cada uma das quatro ocasiões diferentes são fragrâncias para vocês utilizarem durante o calorão como assinatura perfumes mais versáteis, mais agradáveis, mais fáceis de utilizar que também podem ser usados na academia fragrâncias um pouco mais sexys perfumes que trazem um toque de sensualidade que não são necessariamente potentes e chamativos mas que são convidativos para a pessoa ficar ali perto de você perfumes para encontros românticos fragrâncias mais sérias, mais vistosas perfumes que trazem um ar mais de elegância e sofisticação também para casamento social perfumes para o ambiente de trabalho e por fim, as bombas, os perfumes mais baladeiros fragrâncias para vocês utilizarem em barzinhos, baladas para chamar atenção perfumes com muita performance, muita fixação, muita projeção geralmente muito doces ou que tem alguma característica muito prominente enfim, vamos começar iniciando com os perfumes frescos, versáteis para o uso no dia-a-dia, academia, etc. temos o Dolce Vita Contratipo do Light Blue Intense por Femme esse danadinho, aliás, do Light Blue tradicional por Femme, né esse danadinho é um dos perfumes que melhor invoca a palavra conforto não só é uma fragrância cítrica, como ela também é meio almiscarada e eu sei que algumas pessoas podem entortar o nariz quando eu falo almiscarada porque, ai meu Deus, é animálico não, esse perfume não é animálico a parte do almíscara, que se musque no fundo do perfume ele vai criar uma sensação que lembra um algodão um algodão ensopado, recém tirado da máquina de lavar ele combina as nuances cítricas com algumas nuances levemente herbais e florais brancas mas que também tem um aspecto limpo, meio assabonetado com esse fundo de algodão é um perfume ultra super confortável que vai servir para você utilizar durante o dia a dia ele é bastante casual, é uma fragrância mais esportiva um perfume que também casa muito bem com a academia inclusive é um dos que eu mais recomendo, né e eu conheço várias garotas aí que usam não só o Dolce Vita, claro, mas como também o Light Blue se você está procurando uma fragrância cítrica, fresca para utilizar no dia a dia de forma bem casual o Dolce Vita é uma ótima opção tem também o Aquamari, contratipo do Aqua de Joia de Giorgio Armani ou você talvez não sabia que existia o Aqua de Joia, né todo mundo fala do Aqua de Jo, mas temos também o Aqua de Joia a premissa é muito parecida com a do Dolce Vita com a diferença de que ele é um pouquinho mais verdinho é uma fragrância que você consegue sentir mais nuances herbais e também mais nuances aquáticas eu sei que assusta um pouco quando eu falo também em nuances aquáticas ai meu Deus, não tem cheiro de calor é a mesma coisa que eu falei do Dolce Vita você pode ficar tipo, meu Deus, ele vai ter cheiro de clara de ovo não tem cheiro de clara de ovo, pode ficar muito tranquila é um perfume fresco, aquático ele realmente personifica o que seria uma versão feminina do Aqua de Joia você tem quase todas as nuances presentes no masculino aqui também no feminino só que com um ar um pouco mais de delicadeza é um perfume que dá destaque para notas cítricas que se eu não me engano é o Citron, que é a Cidra então você tem um cítrico mais amarelinho mas com algumas nuances mais frescas, mais verdes, mais herbais tem até um leve toque amarguinho não é uma fragrância bombástica ele tem uma performance um pouquinho parecida com a do Dolce Vita mas ele é um pouco mais focado em delicadeza e é até um pouco mais elegante, ele é bem menos adocicado se você está procurando uma fragrância aquática, verdinha e levemente cítrica e floral se você gostou muito do Aqua de Joia, que é algo feminino ele é uma ótima opção partindo agora para os perfumes para usarem encontros românticos fragrâncias um pouco mais sexys, um pouco mais discretas mas nem tão discretas assim o primeiro é o Narcotic Flower contra tipo do Fleur Narcotic da EX Nihilo esse danadinho aqui é o melhor perfume da Valentino Viegas não considero ele tão compartilhável assim mas se você forçar um pouquinho você consegue utilizar se você tiver uma mentalidade um pouco mais aberta eu não tive problema usando esse perfume ele combina notas frutadas e notas florais de uma forma bem distinta não é uma fragrância que tem uma referência lá famosa na perfumaria é um floral branco como vários outros mas ele também é meio atalcado só que o atalcado dele não lembra o atalcado de íris é um atalcado mais seco ele quase passa uma sensação de gesso junto tem a lixia a lixia linda, maravilhosa, perfeita eu coloquei ele como um perfume romântico por conta disso essa lixia dá aquele leve dulçor cítrico bem suculento e muito gostoso delicado ao perfume tem também uma base mais amadeirada um pouco mais amiscarada também é uma fragrância que chama bastante atenção por ser bem exclusivo mas ele traz aquele ar mais sexy meio misterioso também, meio enigmático é uma fragrância também que tá quase ali num escopo de desafio porque esse aspecto floral dele delicado, branco que é atalcado, seco tem essa coisa que lembra um pouco um gesso algumas pessoas podem torcer o nariz e ele tem um cheiro de que eu brinco que é um cheiro de perfume de nicho mesmo eu senti em várias fragrâncias que tem muita qualidade e a Valentino Viegas conseguiu replicar isso é um cheiro muito exclusivo só quando você sentir ele que você vai perceber esse cheiro no fundo do perfume que pra mim é um cheiro que transparece qualidade se você tá procurando algo nessa pegada pra utilizar num encontro romântico mas também aguenta um negócio mais baladeiro o Narcotic Flower é uma ótima opção tem também uma Anastasia contra tipo do Good Girl Gone Bad da Killian esse danadinho aqui o nome já entrega garota boa que fica má ele tem um cheiro daquela mulher meio cafajeste que você sabe que vai pisar no teu coração se você é uma mulher que tá querendo transmitir essa coisa meio de fêmea fatale esse tipo de coisa o Anastasia já é uma ótima opção também uma fragrância que meio que voa solo ele traz a nota de tuberosa como uma das protagonistas que a gente já tá acostumado a conhecer e sentir que é aquele floral branco bem tradicional doce e cremoso mas aqui ele não é um floral branco pungente ele não é extremamente potente como a tuberosa geralmente é ele tem a nota de mimosa também que dá um contraste e um aspecto levemente frutado amarelinho pro perfume e um fundo um pouco mais amadeirado um pouco mais seco mais pesado ele realmente ele abre dando a intenção ou melhor ele abre direcionando você pra um e aí de repente plau ou você pisou no coração do rapaz essa é a vibe do perfume é literalmente good girl going bad a garota boa virando a vilã né não é uma fragrância com performance muito absurda mas é um perfume extremamente gostoso muito agradável e que também dependendo do clima você consegue utilizar no dia a dia né não é um perfume calorão mas numa primavera outono e inverno ele vai se sair muito bem mas eu acho ele bem sexy dá uma conferida e especialmente porque é um perfume bem exclusivo da Valentino Viegas se você tá procurando algo nessa pegada se você gosta de um floral branco mas quer algo diferenciado o Anastasia é uma ótima opção saindo dos perfumes para encontro romântico indo para o trabalho agora vamos falar sério temos o Rose's Revenge contratipo do Lady Vengeance da de Juliette Has a Gun Juliette Has a Gun inclusive que chegou na Niche né e agora fica mais fácil de adquirir os perfumes da marca aqui no Brasil Rose's Revenge eu coloquei esse danadinho aqui ele também serve como um perfume assinatura fresco versátil para você utilizar no dia a dia porque é uma fragrância que traz a nota de rosa como protagonista daquela forma que a gente já conhece sedosa um pouco trazendo aquela nuance levemente adocicada mas é aquele floral vermelho e sedoso tradicional que é acompanhado da nota de ambroxan ele é praticamente um sovagem vermelho claro ele não tem a nota as notas cítricas nem a nota nem é tão especiado mas essa combinação de ambroxan com as rosas faz uma certa analogia ali ao danadinho Dior sovagem que é bem conhecido é um perfume com performance muito alta ele é bem fresco e bem versátil mas ele também é bem sério ele traz um quê de sensualidade eu acho que a nota de rosa é uma nota sensual mas ele é mais um pouco mais fechado ele não é um perfume que vai muito pro lado da brincadeira ainda que você consiga utilizar ele bem casualmente se você gosta muito da nota de rosa e quer um perfume pra usar no dia a dia mas que faz muito bem no ambiente de trabalho também o Rose's Revenge é uma ótima opção tem também o Fame Intense contratipo do Narciso Rodrigues For Her é mais um perfume com rosas né eu coloquei duas fragrâncias com rosa pra vocês utilizarem em ambiente de trabalho e não em encontros românticos tentando dar uma um twist aqui né sai um pouco da minha zona de conforto mas o Fame Intense é um perfume que vai performar muito bem no encontro romântico mas ele também é sério e vistoso o suficiente pra você utilizar num ambiente de trabalho ele não é uma fragrância que domina o ambiente ele é um perfume potente é uma fragrância com boa projeção e fixação e que também dá o protagonismo a nota de rosa mas ele também é meio amiscarado ele tem uma saída que lembra um pouquinho o cheiro de pêssego ele abre mais frutado um pouco mais descontraído mas à medida que seca é praticamente rosas e musk trazendo não só aquela nuance sedosa da rosa como também um aspecto levemente mais aveludado ali na base dela sempre com esse whiff esse toquezinho minúsculo e discreto de frutas no caso aqui o pêssego se você gosta de perfumes com rosa que é algo um pouquinho mais vistoso pra utilizar no ambiente de trabalho um pouco mais sério mas também tá querendo conquistar o seu chefe vai saber ou você quer conquistar aquele funcionário que você contratou o Femme Intense é uma ótima opção agora vamos pra balada vamos pra porreta já acabou o trabalho vamos pra festa e pros barzinhos e pra começar temos o Crystal Rouge contratipo do Bacará Rouge 540 da Maison Francis Curquijan esse aqui na versão tradicional do Bacará Rouge o Crystal Rouge é uma versão mais com mais destaque as notas florais ele é um pouquinho mais delicado mas nem por isso ele é menos potente é uma fragrância ultra forte fixa e projeta pra caramba é um perfume bem intenso e ele também é bem especiado bem exótico bem diferenciado a combinação de nota de açafrão com bandeira de âmbara aqui entre outras coisas faz com que a fragrância seja interpretada por algumas pessoas como um cheiro de escritório de dentista consultório de dentista porque o dentista trabalha num consultório não no escritório tem aquele cheiro meio mentolado e doce que você sente naquele molde pra fazer aqui o molde da sua arcada dentária algumas pessoas fazem esse tipo de associação eu particularmente não sinto tanto isso mas algumas pessoas tem isso muito claro e não é só aqui no Brasil é mundo afora mas no final das contas é um perfume que tem nuances doces que lembram algo como uma mescla de algodão doce com especiarias adocicadas tem um leve toque defumado defumado aqui você sente um jasmin um aspecto floral mais proeminente que tem um certo destaque no perfume que eu senti também no Bacara Rouge mas muito mais leve do que aqui no Crystal Rouge ele é um pouco mais feminino ainda que eu considere um perfume compartilhável se você está querendo ficar com o cheiro da Ariana Grande que se eu não me engano é o perfume que ela gosta e aliás várias outras famosas gostam dele também se você quer algo assim sexy e dentista pra usar numa balada Crystal Rouge é uma ótima opção e pra finalizar temos o Valentine contratipo do Delina da Parfumes de Marley o Valentine é um perfume que faz muito sucesso o Delina é um dos meus perfumes favoritos de todos aqui você tem a combinação de rosas lixia e baunilha simples e eficiente direta rosa aveludada sedosa com essa lixia que dá aquele aspecto frutado cítrico muito leve suculento delicado também e a baunilha mais tradicional docinha cremosa gourmand que adoça o perfume como um todo o Valentine tem uma performance muito alta e tem uma certa versatilidade é um perfume que consegue ser utilizado em praticamente qualquer clima exceto num calor muito tórrido muito intenso mas algumas pessoas como a minha própria mãe conseguem utilizar no calorão tranquilamente basta você moderar bem as borrifadas e você moderar bem as borrifadas meio que na tentativa e erro você experimenta e vê se incomodou diminui se está muito fraco você aumenta se você está procurando uma fragrância com rosas para chamar atenção para ir em uma balada num barzinho que é descontraído que é sexy que é uma fragrância que se impõe também Valentine é uma ótima opção tá certo? e esses foram os oito perfumes femininos da Valentino Viegas para vocês ficarem de olho durante a Black Friday como eu falei não se sabe ainda como é que vai ser quando quanto de desconto etc é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado aos membros do canal crescendo o clube dos canais a ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção deles tem planos a partir de R$2,99 o que oferece o benefício que você está procurando assine de acordo com a sua necessidade não deixe também de se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações espero que vocês tenham um excelente final de semana beijo a todos fiquem com Deus e tchau